Fala pessoal, sejam todos, bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos ouvir agora um áudio-relato onde essa pessoa vai contar o que aconteceu na vida dela, qual foi a experiência que ela teve dentro do sistema religioso e eu quero que você preste muita atenção. Se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Aqui embaixo, no comentário fixado, vai estar ali hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do Brasil e eu estarei colocando um comentário fixado e quero que você vá ali, dê o seu like nesse comentário e também comente, hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do Brasil. Boa noite, homem de Deus. Eu sou aqui de Goiânia, me chamo Humberto, sou um ex-obreiro hoje. Saí em 2020 dessa seita, desse lugar tenebroso, entendendo? Davi, eu entrei lá nessa instituição em 93, entendeu? Quando a gente entra é tudo maravilhoso, a gente não conhecia outros lugares, né? Então a gente viu aquele povo lá naquela doidura toda, a gente falou, não, é esse aqui, é que é o lugar mesmo, é que é o lugar que eu estava procurando. E aí, Davi, a gente entra e não pensa mais nada não, vai tocando o barco, né? Aí eu entrei de membro, fiquei apenas um ano de membro, aí eles já me pegaram, me pôs lá num grupo, né? E aí eu comecei já a evangelizar, né? E aí já me levantaram de obreiro, eu não sabia nem de nada, não, você vai ser obreiro. E nisso, ô Davi, eu fiquei lá 28 anos desse jeito. E aí a gente não tinha tempo para pensar não, rapaz. Lá a gente não pensa. É reunião todos os dias, né? Tinha que ir para reunião todos os dias. Era reunião nas sedes regionais, reunião nas catedrais. E aí, como eu era um obreiro assim, que eu queria mostrar mais serviço, né? Eu pensava que estava agradando a Deus. Tudo eu pensava que era para Deus, meu amigo. Eu não pensava não, porque na época eu não conhecia vocês, né? Que é aí dos canais de denúncia. Parece que ainda nem tinha ainda esses canais de denúncia. E a gente era completamente assim cego, né? Tipo aqueles cavalos de carroça. Você tinha um tapa assim, um tapa-rosto assim, que você só conseguia enxergar para frente. Então ali era só se ensinou, vamos lá, estamos na fé, e vai arrebentar. Mas as nossas vidas, muito ruim. Porque a gente não conseguia adquirir nada. Porque tudo, tudo eles diziam que era pela fé. Não, você tem que agradar a Deus. Você tem que fazer para Deus. E cada vez era mais e mais e mais e mais. E aí, a coisa foi andando desse jeito, rapaz. Então, aqui da minha região aqui, sempre eu trabalhei para mim. Eu sempre trabalhei por conta. Desde quando eu entrei nessa instituição, eu já entrei trabalhando para mim. Não foi nada em indução deles lá, não. Então, eu que já trabalhava para mim. Então, eu já tinha um carro, um carrinho velho, mas tinha. Então, meu amigo, eles me faziam de escravo por causa desse carro. Eu não tinha sossego. Às vezes eu estava trabalhando, eles me ligaram. Vem aqui para você buscar o pastor aqui, porque o pastor tem que estar na sede tal hora. Aí, eu largava meu trabalho, pegava esse carro velho e vinha pegar esse pastor, levava para a sede regional. Aí, quando era mais tarde, não, eu tenho que estar lá agora, lá na sede estadual, que é tudo assim, uma perto da outra. Então, só tinha eu para carregar esses homens. E eles não me davam um real para a gasolina. Se o carro quebrasse, eles não queriam nem saber. Eles só queriam que eu os servisse. E eu fui indo desse jeito, porque sempre eles falavam assim, você está fazendo, é para Deus. E aí, eu falava, não, então eu estou fazendo, é para Deus? Então, vamos lá. Então, eu deixava de comprar coisas para mim, para poder ajudar na obra. Eu deixava de fazer algo para mim, porque eles queriam, então eu ia fazer para a obra. Então, dinheiro era todos os dias. Era dinheiro para comprar mantimento, para levar para a igreja. Era dinheiro para comprar tinta, para pintar a igreja. E eles iam sempre naqueles que trabalhavam, que no meu caso, que lá tinha outros obreiros, mas os caras não faziam nada, era aqueles obreiros que não trabalhavam. Então, tudo era em cima de mim. Mas, até então, os meus olhos ainda estavam trancados, fechados. E os tempos foram passando, meu amigo. Foi passando, e eu já fui até ficando mais velho, e já fui ficando mais cansado, e o dinheiro não sobrava para mim, porque tudo que eu conseguia, tudo que eu ganhava com o meu esforço, era para levar para a igreja. E quando chegava nessa época de fogueira santa, o pastor, ele tinha uma reunião secreta com aqueles obreiros que trabalhavam, que era no meu caso, que trabalhavam por conta. Aqueles outros que trabalhavam de salário, que trabalhavam por mês. Então, tinha outra reunião com eles. Mas, comigo, era aquela reunião, tipo assim, eles ficavam igual mesmo, aquela coisa em cima de mim. Eles me perguntavam, quanto que você ganha? Quando, na época da fogueira santa, eles chamavam, aqueles obreiros que trabalhavam por conta, e faziam aquela reuniãozinha secreta, só entre nós. Aí, ele perguntava de um por um, quanto que é que você ganha? Quanto que você tira por mês? Aí, o cara lá falava, um tanto. Aí, chegava em mim, aí eu falava o meu tanto, que eu ganhava ali por mês, que eu tinha capacidade para ganhar. Então, era eles, era eles que impunham o tanto que você ia dar na fogueira santa. eles procuravam assim, quanto que você deu naquela passada? Aí, eu falava assim, dei três mil, um exemplo. Então, nessa, você tem que dar cinco, ou seis. Você não pode dar o mesmo tanto. Então, era aquela pressão, era aquela, aquela coisa assim, que você, você passava aqueles, aqueles trinta dias de fogueira santa, você não podia pensar. Você não tinha sossego. a vez que eu estava no trabalho, o pastor me ligando. Me ligando assim, só para confirmar. Você está na fé, né, irmão? Sim, pastor, estou na fé. Eu lá trabalhando, rapaz, atendendo o cliente, e o cara me ligando, para ver se eu estava na fé. Olha só que situação. E nisso, os meus olhos, até então, trancados. até então, eu estava cego, porque eu ainda não tinha noção de nada, das coisas que aconteciam por fora. Aí, meu amigo, quando foi um belo dia, trocaram de pastor, e veio um outro pastor, né, para essa igreja que eu estava. E esse pastor, ele começou, me contar algumas coisas, né? Eu que carregava ele, da igreja, para a igreja, do bairro, para a sede, carregava ele, da igreja do bairro, para a catedral. E, e ele foi me contando algumas coisas, como é que acontecia, né, dentro, que a gente não entendia. Porque o obreiro, ele só fica ali, do altar para trás, ele não conhece lá, para o fundo. Aí, esse pastor começou, parece que ele chegou, já um pouco, meio revoltado, nessa igreja, né? Ele, ele não chegou bem lá. Eu carregava ele, ele, assim, muito, cabeça baixa, muito triste, angustiado. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? O senhor é assim mesmo, meio calado. aí, ele falou, rapaz, aí, aí, ele começou a abrir o bico para mim, né? Ele falou assim, ó, eu vim aqui para essa igreja, de castigo. Eu falei, que? Que até então, eu nunca tinha ouvido nada, eu não tinha ouvido, nenhuma denúncia, nem nada, eu estava ali, cego, né? Aí, esse pastor falou para mim, ó, eu vim aqui para essa igreja, de castigo. Eu falei, como assim, castigo? Aí, ele falou para mim, ó, quando os líderes, eles querem, é, eles querem, assim, castigar um pastor, então, eles mandam para aquelas igrejas mais ruins, mais, que é mais difícil. Então, eu deduzi que a nossa igrejinha do bairro, era terrível, assim, na visão deles, né? Na visão dos líderes lá, essa igreja era, tipo, um alçapão para os pastores, que estava de castigo. Rapaz, e aí, de vez em quando, eu carregava, carregando ele para a sede, carregando ele para outros lugares, e de vez em quando, eu dava a calíngua nos dentes, né? Aí, eu comecei a ter mais, assim, um diálogo com ele, e conversando com ele, ele falou, ó, pastor, aqui nessa igreja, eu tenho uma meta para cumprir. Por isso, Davi, que eu começo, quando eu ouvi os seus vídeos, pela primeira vez, tudo que você falava lá, eu já, eu já tinha sabido por boca de próprio pastor, entendendo? Que, ele falou, se eu aqui nessa igreja aqui, eu tenho uma meta aqui, porque se eu não alcançar ela, eu, eu, eu vou para uma ainda pior do que essa, que eu estou, ou então, eu vou voltar lá para a sede e ficar lá, de castigo lá, dentro da sede lá. Aí, rapaz, eu comecei a juntar os cacos da viola, né, eu falei, ó, o homem já veio para cá, de castigo. Aí, ele está falando que ainda tem que cumprir uma meta aqui ainda. Eu falei, ó, mas isso é obra de Deus? Isso é obra que está aqui para ganhar almas? Ou é um negócio? Ou é uma empresa? E ali, eu já fiquei assim, né, sempre querendo que ele me contasse alguma coisa. Aí, quando é outro dia, eu levando ele para a sede regional, que é, nós estávamos numa igreja, que para a moda ele ir para a sede regional, era mais 20 quilômetros, e era eu que levava ele no carro, e ele não me dava nada, nem um real de gasolina, ele só falava assim, ó, é Deus que vai te abençoar. Eu também falei, não, então, tá bom, se Deus vai me abençoar, vamos lá. E eu levando ele para a sede lá regional, e no caminho ele me falou assim, ó, eu já trabalhei com um regional muito ruim. E aí eu falei, ué, mas ruim como assim? Todos lá não estão para fazer a obra, todos não são irmão, todos não estão assim, para um ajudar o outro. Ele falava que nada, seu Humberto, nessa obra nós não temos amigo. Quando o regional chegava, né, eu era segundo lá dessa igreja, de uma outra igreja que ele estava. Quando o regional chegava, que ele olhava no salão e via poucas pessoas, tinha lá umas 10, 15 pessoas, ele entrava raivoso lá no escritório e me chamava, fulano, você vai lá, faz lá essa reunião lá, com esse povinho que está lá, e arranca o dinheiro desse povo. Foi desse jeito mesmo, que o pastor, meu pastor da época, falou para mim, que quando tinha poucas pessoas no salão, o titular falava para ele, que era auxiliar, você vai lá, faz a reunião, e arranca o dinheiro desse povo. Rapaz, aí ali, foi uns baldes d'água, que eu estava recebendo sobre mim, porque eu ali, puro, dando tudo de mim, tudo que eu tinha, eu levava para essa igreja, gastava o meu carro, rodando com esse povo, sem eles me darem nada, e tudo que eles comentavam, era sobre dinheiro para eles, quer dizer que, para os membros, para os obreiros, era só se lascando, amigo, era só ficando sem nada, e bom, esse pastor foi, passou, aí, já veio outro pastor, era assim, de seis em seis meses, um ia, vinha outro, e bom, agora, a minha escravidão, continuava, quando um chegava, o que saía, já falava para o que estava vindo, lá tem o seu Humberto lá, você só pode contar com ele, é o único que tem carro lá, então fica do lado dele, então, o pastor, quando chegava na igreja, talvez, ele chegava de noite, eu nem sabia, e eu estava em casa dormindo, aí, meu telefone já tocava, o cara já falava logo, olha, eu sou o novo pastor, e, e eu estou precisando aqui do senhor, eu nem sabia quem era, não sabia nome de ninguém, mas, o cara já tinha minhas informações, lá, que, eu já tinha que, tá, e, eu já era o taques dele, né, então, meu telefone aqui, estava tocando aqui, então, aí, esse pastor que chegou, a gente conversando, também, e eu carregando ele, de novo, para a sede, para as catedrais, aí, aí, ele me falando, eu perguntando ele, né, falei assim, pastor, e esses milagres, essas coisas, que o senhor fala, que a pessoa está curada, e tal, como é que é isso, isso, isso tudo é verdade mesmo? Ele falou assim, ó, seu Humberto, tudo é para, tudo é para, tudo que a gente fala, é para fazer a obra, é para agradar, a Deus, e a pessoa, ele falando para mim, ó, essas pessoas, elas fazem tratamento, lá no médico, ela toma os remédios dela, ela faz os exames dela, o médico cuida dela, mas ela vem, e conta o testemunho, é aqui na igreja, ela fala, que foi Deus, que curou, mas, talvez, ela estava, um ano lá, fazendo tratamento, mas, quando ela se sente livre mesmo, ela vem aqui, e fala, que foi Deus, ela nunca vai, ela não, ela não fala que é o médico, então, isso é para a obra de Deus, então, o próprio pastor, me falou isso, que a pessoa, faz tratamento, faz tudo lá fora, mas, vem, e conta, o milagre, e fala que foi a igreja, que foi, a universal, que, que curou ela, que foi a água, que foi o óleo, né? Então, Davi, eu fui obreiro, vinte e oito anos, aí, depois que eu comecei a ver, os seus vídeos, eu ainda estava de obreiro, e eu vendo você lá, aí, você falava, tudo isso, então, eu vi, que tudo, é verdade mesmo, né? Aí, bom, teve outro pastor, sabe o que, que ele me falou, Davi? Aqui, pastor, que pregava, para nós aqui, ele falou para mim, assim, ó, seu Humberto, eu estou aqui, nessa igreja hoje, mas, eu já fui, pastor da catedral, hoje, eu estou aqui, nessa igreja de vocês, e uma coisa, que eu vou contar aqui, para o senhor, para o senhor, porque era só eu, que ajudava ele, ele falando, ó, quando um membro, chegava lá, na catedral, falando, que estava doente, falando, que estava passando mal, que estava com muitas dores, então, nós falava para eles, assim, ó, isso é o diabo, isso é um demônio, né? Porque quando a pessoa fala, que está doente, nós falava para ela, que era um demônio, mas, lá, todos os pastores, todos os pastores, lá, que eu, estava junto com eles, tomava remédio, para poder, dormir, remédio controlado, para poder dormir, Davi, que situação, hein rapaz, depois vou mandar, outro áudio, para você, porque eu estou, com um problema, aqui no meu celular, você pode, mandar aí, esse áudio, não precisa mudar, minha voz, não precisa, se transformar nada, pode mandar, desse jeito, tá bom, meu querido, fica com Deus, aí, que, eu ainda tenho, muita coisa, para te contar ainda, ó, tá aí, mais um áudio relato, quero que você comente, o que você pensa, o que você acha, o que você, também viveu, se viveu a mesma coisa, se viveu, se conhece alguém que viveu, essa situação, tá bom, forte abraço, e não se esqueça, comente aqui embaixo, vá aqui embaixo nos comentários, primeiro comentário que eu coloquei aqui, hashtag, Edir Macedo, maior falso profeta do Brasil, comente, dê um like, comente a mesma coisa que eu estou falando, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.